. . . . . . . Bom dia! Vamos aprender japonês com japonês. Meu nome é Koji Muto, eu sou Koji Muto, japonês. Vamos começar nossa aula hoje! Hoje, vamos aprender japonês com japonês com japonês com japonês. Vamos aprender a apresentar a minha família. Que tipo de expressão deveríamos usar para falar mais naturalmente o japonês? Vamos aprender a apresentação da minha família, a sua família. A palavra apresentação é Shoukai. Shoukai significa apresentação. Apresentação, Shoukai. E Kazoku é família. Então, família. E hoje você vai aprender esta partícula, esta partícula no também. No, ok? Então, fique até o final. Com esta aula, vamos aprender muita coisa. Quando você quer apresentar, quer dizer, depois de se apresentar, por favor, se você não assistiu, é a aula de primeiro encontro. Ou seja, Hajime Master, por favor, tem que ir, tem que correr para assistir. E depois dessa aula, por favor, assista. Depois de se apresentar, você apresenta a sua família. Por exemplo, esta é a minha esposa. Ou seja, esta é, assim, porque esta é, assim, fala o nome da sua esposa. E a pessoa que não tem a sua esposa, então, assim, cria a sua, cria uma, ok? Então, por exemplo, digamos, tá? Que a minha esposa é Juliana, tá? A minha esposa é Jire hacer. Mas, digamos que a sua esposa é Juliana. Esta é a Juliana. E, depois, assim, é... E, depois, assim, é... Júriana desu, ok? Gente, ok. Estou escrevendo Júriana desse jeito, tá? Sensei, não fala por... Não sabe falar por... Escrevi em cima Júriana, ok? Tudo bem. Mas em japonês, porque como japonês, a pronúncia japonesa não tem L. Aí todo L tem que virar R, né? Ok? Claro que você pode falar Júriana também. Dá pra entender, ok? Mas não é natural. Para você falar naturalmente o idioma japonês, tem que falar assim, desse jeito. Júriana. Júriana desu, ok? Então você faz assim, apontando e desse jeito, apresentando. Kuchira wa Júriana desu, né? Kuchira wa Júriana desu, né? Kuchira wa ok. Esta é a Júriana, nesse caso. Aí se você quiser falar, esta é Maria, por exemplo, né? Esta é Maria. Aí nesse caso, como que fica, gente, já estudou, né? Maria,ですね, Maria. Kuchira wa Maria, nesse caso. Kuchira wa Maria. Kuchira wa Maria, desu, né? Esse Kuchira, é o que? Kuchira. Kuchira significa... Este ou esta ou este lado aqui tem vários significados. Porque Kuchira originalmente é esta direção, né? Kuchira quer dizer que é a mesma coisa de Kore, né? Kore. Agora você não chama a pessoa de Kore, vai ficar brava, essa pessoa. Sua esposa japonesa não vai gostar. Kore wa Júriana, ou seja, japonesa. Por exemplo, né? Por exemplo, o nome da sua esposa fosse Harumi. Kore wa Harumi desu. Aí Harumi vai ficar brava, ok? Ah, ok. Eu não sou coisa, eu não sou objeto, tá? Porque Kore, Sore, Are é só para objeto. Pode ser animal também, né? Tem gente que, assim, chama outra pessoa de Kore, Sore, Are, Aitsu, Are, 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 Sore, né? Sim, como se fosse objeto, coisa, né? Sim, mas isso não é bom. Não é educado. Então, você fala Kuchira, né? Kuchira wa. Claro, japonês antigo, clássico, já tinha isso. Kore wa, né? Sim, porque a família, na cultura japonesa, que é assim, a nossa aula, o nosso curso, ensina também cultura, ok? Mas a cultura japonesa antiga considerava os membros da família como coisa, no caso, para apresentar dentro de casa, não, não pode fazer, você vai apanhar. Mas para apresentar para fora, você não pode honrar, tá bom? Então, seria isso, esta coisa é minha esposa, assim, antigo Japão, hoje não, tá? Ok? Agora, hoje, se você quiser falar Kuchira wa, acredito que é bem mais bonito, assim, bem mais bonito falar, né? Em vez de falar assim, Juliana des, apenas, né? Você pode falar assim, Maria des. Se você fosse esposa de alguém, e aí, para apresentar seu marido, né? Marcos des, né? Agora, Kuchira wa, acrescentando Kuchira wa, Kuchira wa, né? Isso é para qualquer pessoa, né? Por exemplo, presidente da nossa empresa, Kuchira wa, chachou des. Kuchira wa, chachou, por exemplo. Kuchira wa, por exemplo, senho Kato. Nome do homem, sobrenome do homem, Kato, por exemplo. Kuchira wa, Kato-san des. Né? Pode falar desse jeito, né? Para apresentar. Ok? Agora, esta vez, você está apresentando sua esposa ou seu marido, ok? Kuchira wa, então, este, esta, é aqui. Agora, uma coisa que você não pode fazer, é falar Kono Hito. Kono Hito wa, né? Kono Hito, também, é, chizre, é, mal-educado, falar assim. Kono Hito wa, Juliana des, né? Kono Hito wa, assim. Não, hoje, japonês contemporâneo, nós não usamos, significaria, esta pessoa, né? Esta pessoa, esta pessoa é Juliana. Não, nós não usamos Kono Hito, Kono Hito wa, Juliana. Não, Kono Hito wa, Juliana des. Então, vamos usar a expressão mais natural. Kono Hito wa, né? Ou este, ou esta, né? Kono Hito wa, Juliana des. Se fosse marido, Kono Hito wa, Marcos des. Kono Hito wa, Kenji des. Kono Hito wa, Koji des. Né? Desse jeito. E uma das coisas que confunde os estudantes do idioma japonês é, dependendo da ocasião, é a esposa ou marido muda o nome, quer dizer, o pronome, quer dizer, é chamado de maneira diferente. Você chama a sua esposa de Tsuma, mas você não pode chamar a esposa de outra pessoa como Tsuma. Mas dependendo da ocasião, também isso existe. Isso confunde um pouco. E quando você fala Tsuma, isso significa minha esposa. Apenas Tsuma, tá? Tsuma, apenas. Tsuma. Pode ser Watashi no Tsuma. Mas falando sem Watashi, simplesmente Tsuma, querendo falar Watashi no Tsuma, também ok. Mas para mim, para o japonês, fica um pouquinho Kudoi. Kudoi significa repetitivo, porque Tsuma já significa minha esposa. Quer dizer, outra pessoa não chama sua esposa de Tsuma, ok? Quer dizer, sua esposa é esposa de você. Como Tsuma, non. Tsuma, você falando, por exemplo, 私は Mutouと言います. Por exemplo, Mutouと申します. こちらは Tsuma no Edireneです. Falamos desse jeito. Eu falo desse jeito. こちらは Tsumaです. Tsumaです. Esta é a minha esposa. Tsumaです. こちらは Tsumaです. Nesse caso, Tsuma. Agora, Okusan. Okusan. こちらは Okusanです. Falando Okusan, pode ser, mas dá para saber que essa pessoa... Dá para ser entendido que você não entende bem. Você não fala bem o idioma japonês, tá? Tudo bem. Fosse criança, estrangeiro, não tem problema. Mas o japonês não pode apresentar sua esposa, sua própria esposa como Okusan, né? Assim, por exemplo, meu nome,私は Mutou. Mutouと申します. こちらは Okusan no Edireneです. Não! Não, não, desse jeito. Não pode falar desse jeito, esquisito, né? Aí, em vez de falar isso, você tem que falar... こちらは Tsuma. Tsuma no Edireneです. Ok? Você pode falar Watashi no, mas hoje em dia, né? Como fica repetitivo, Watashi no, que significa meu ou minha, né? Ou de mim. Não usamos mais, né? Não falamos como costume. Agora, para falar a sua esposa, a sua esposa, estou conversando com você e estou querendo saber, né, assim, como que está a sua esposa? Nesse caso, não pode falar, eu não posso falar, você não pode falar, anata no Tsuma não, não pode falar, é, falar Okusan wa, né? Okusan wa, isso. Okusan wa o Genki desu ka, quer dizer, como que está a sua esposa? E aí, sua esposa está bem? Okusan wa Genki desu ka? Aí, nesse caso, você pode acrescentar anata no Okusan, só que também fica repetitivo, novamente, assim, japonês, assim, tem tendência de não gostar, assim, ou ouvir, assim, Watashi no, Watashi no, Watashi no, ou anata no, anata no, anata no, assim, né? Fica um pouquinho repetitivo e, assim, esquece, ah, no, não digo, ah, hum, ah, desgastante um pouco, assim, anata no, Watashi no, e não é natural. Então, para ser natural, você fala a sua esposa como Okusan, quer dizer, você está falando com outra pessoa, né? E você está dizendo, assim, ah, esposa, sua esposa, esposa de usted, esposa de você, né? Nesse caso, é esposa do senhor, nesse caso, é Okusan, Okusan. É, e Okusan wa, também, hoje, assim, já é forma de respeito, né? Falando Okusan wa, por exemplo, também daijou, tá? Okusan wa, eu coloquei, em vez de dizer Okusan, é sama, né? Okusan wa, né? Okusan wa, também é possível, Okusan wa, né? Fica bem respeitoso. E vamos aprender como usar o no em japonês, no, né? Não é no de português, tá? No, é, sim, alguma coisa em bolada. No, né? No, no significa, né? No de alguém que apresenta, pertence, né? Por exemplo, o meu, é watashi no, watashi eu, né? De mim, é watashi no, ok? É algo que pertence a você, anata no, né? Anata no, ok? No significa de, mas de, é de alguém, né? De alguém, né? De alguém, né? De alguém. Tudo bem? É, vamos ver o exemplo. É, por exemplo, né? Como fala ele, né? Ele. Ele é kare. No caso, dele, dele, né? Dele, tá? Dele. Dele, no caso, fica esquisito, desse jeito em português, né? Por favor, assim, ó, você que é, assim, ó, meu professor de português, aí, assim, né? Aí, mesmo não corrigindo, eu posso entender, eu sei disso, tá? Ok, dele, nesse caso, kare, no, nesse caso, kare, no, ok? Kare, no, ficaria assim, kare, no, é dele, nesse, é acrescentando esse de, né? Dere, kare, no, né? Então, por exemplo, a esposa dele, né? No caso, né? Esposa dele. Como que fica? Esposa dele, esposa dele. Kare, no, oku-san. Dependendo da ocasião, assim, policiais, por exemplo, kare, no, tsuma, né? Usa desse jeito. Por quê? Porque está falando de outra pessoa, não está falando para a segunda pessoa. Para a terceira pessoa, pode usar oku-san, ou tsuma, né? Oku-san, assim, vai ficar mais yasashi, bonitinho, educado, né? Ou oku-sama, né? Respeitoso. Agora, pode ser kare, no, tsuma, nesse caso. Nesse caso, kare, no, tsuma, ok? Kare, no, tsuma. Kare, no, tsuma. Esposa dele, kare, no, tsuma. Entendeu? Então, vamos fazer outro exercício. Como que fica assim? Dela, no caso, né? Ela, como fala? Canojo. Ela é canojo, para quem não sabe. Como que fala? De ela, dela. No caso, como que fica? Dela. Dela. Dela, né? Mas, para facilitar, vamos usar apenas a palavra otto. Tá? Kanojo no otto. Kanojo no otto. Ok? Kanojo no otto. Esposo dela. Kanojo no otto. Se quiser suavizar, lógico que você pode falar. Kanojo no danna-san. Kanojo no go-shu-jin. Danna-san. Parece danado, né? Dan-na-san. Dan-na-san é equivalente a oku-san, de esposa. Marido. Seu marido. Dan-na-san. Ou go-shu-jin-san. Tem várias maneiras de falar. Mas tudo bem, vamos aprender só isso. Esposo dela. Kanojo no danna-san. Ou Kanojo no otto. É nóis. Como fala nóis? Nóis. É o paulista que chama nóis. Nóis. Watashi-tachi. Ok. Nesse caso, de nóis. O nosso. Nóis. Para quem... Hablem espanhol. Nóis. De nuestro. 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 Quem fala mais? De nóis. Ok. Sim. Para a conveniência, vamos dizer, de nóis, tá? Eu sei que é nosso. Nóis. Nesse caso. Em português, é... Nosso, na verdade. Nosso. Mas... Watashi-tachi. Acrescentando esse... De nóis. É watashi-tachi no. Watashi-tachi no. Fica assim, tá? Watashi-tachi no. Ok. Watashi-tachi no. Por exemplo, tá? É a nossa casa, por exemplo, né? É a casa, né? Mas casa de mim, casa de nós. Casa... Eu sei casa de nós. Você não fala em português assim. Só um senhor estrangeiro que usa esse tipo de expressão. Ok? Nesse caso, eu sei que é nossa casa. Eu sei. Ok. Eu sei. Estudei em português. Ok. É a nossa casa. Watashi-tachi no. Casa é que? Ie. Watashi-tachi no. Ie. Né? Watashi-tachi no. É desse jeito, usamos a partícula no. Ok? E... Senor Tanaka. Senor Tanaka, como fala senor Tanaka? Tanaka é sobre o nome japonês, né? Tanaka-san. Tanaka-san, né? Tanaka-san, senor Tanaka. Ok? Do senor Tanaka. Do senor Tanaka, como que fica? Do senor Tanaka. Do senor Tanaka. Tanaka-san no. Né? Tanaka-san no. Ok. Nesse caso, Tanaka-san no. É que assim, né? Em idioma japonês, no idioma japonês, nós usamos mais... Chamamos a pessoa com quem falamos mais pelo nome. Quer dizer, pelo sobrenome. Do que a palavra anata. Né? Anata. Nós usamos, tá? Porque você está falando com o senhor Tanaka. Você não fala assim, Anata no Oku-san wa nanijin desu karin, por exemplo. De qual país que é, assim, qual a nacionalidade da sua esposa. Nesse caso, não falamos sua esposa nesse caso. Ou apenas Oku-san no. Ou Tanaka-san no Oku-san. Falamos desse jeito. Tanaka-san no Oku-san. Ok? Nós chamamos a segunda pessoa, não como anata. Usamos pelo nome. Sim, quando você me chama assim, o sensei. Né? O sensei no... Sensei wa doko? Por exemplo. Sensei wa doko no hito? Sensei wa nanijin? Por exemplo, assim. De qual a nacionalidade é? Né? Qual que é a sua nacionalidade? Quando você pergunta assim, anata no... Koku-seki... Usa... Não usa assim. É... 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 Sensei no koku-seki. Desu jeito, né? Sensei no... Tuka, né? Mutou-san no... Ok? Para falar de, assim, né? As... É... Sua esposa é brasileira, no caso, assim, né? Aí, assim, anata no oku-san wa brazilujin desu kar? En vez de falar desse jeito, nós falamos, né? Oku-san wa, ou seja, mutou-san no... Oku-san wa, né? Desu jeito, nós falamos. Mutou-san no oku-san wa brazilujin desu kar? Né? Ah, eu posso vezmo, né? Hai, so desu, né? Sua wa brazilujin desu. Né? Desu jeito, né? Oku-seño-ta-naka, digamos, senho-do-senho-ta-naka. Tanaka-san espo-za, né? Espo-za du senho-ta-naka. Oku-san de... Eu sei que non vai usar a letra maiús-kano-de, oku-san de... Eu sei disso mais. Estou querendo chamar a atenção apenas, tá? Esposa du senho-ta-naka. Tanaka-san no oku-san. Tanaka-san no oku-san. Oku-san, entendeu? Desu jeito usamos, né? É. Se fosse aquela pessoa... Aquela pessoa ano-hito. Né? Aquela pessoa ano-hito. Então, como que fica? Daquela pessoa, né? Daquela pessoa. Daquela pessoa ano-hito no. Ano-hito no. Ok? Não preciso explicar mais. Acredito que você já aprendeu como usar a no, ok? É fácil, né? Você não pode dizer que é difícil. Não. Nihongo-a kantam... Nihongo-a kantam. Ok? Então, vamos continuar aprendendo, né? Ela também é brasileira, no caso. Ela também é brasileira. Quando você apresenta a sua família, こちら é Juliana. Ela também é brasileira. Nesse caso, ela também é brasileira. Jin já aprendeu, né? Jin, a pessoa de qual país? Pessoa de algum país. Brasil-jin, quer dizer, brasileiro ou brasileira. Brasil-jin. Jin-des. Eu digo japonês é fácil, porque não precisa trocar palavras. Seja brasileiro ou brasileira, seja homem, mulher, masculino ou feminino, não precisa mudar nada. Seja singular ou plural, não precisa mudar nada. Não precisa se preocupar com isso, ok? Então, nipongo-jin é simples, né? Ok? Kanojo-mo brasil-jin-des. Kanojo-la também é brasileira. Esse é também é mo. Em vez de colocar wa aqui, Kanojo-wa ou ga, em vez de dizer wa ou ga, Kanojo-wa ou ga, em vez de dizer isso, você fala mo, ok? Então, esse wa não precisa ter. Já elimina. Já elimina. Kanojo-wa brasil-jin-des. Não, você quer dizer também. Ela também é brasileira. Nesse caso, você fala simplesmente Kanojo-mo brasil-jin-des. Não precisa dizer Kanojo-wa, mo, tá? Isso não pode. E falando isso, fica esquisito, ok? Kanojo-mo brasil-jin-des. Esse é mo, escreve desse jeito, né? Kanojo-mo brasil-jin-des. Fácil, né? Cantandes, né? Então, como que fica? Eu também sou brasileiro, né? Você tá notando, você tá reparando que em português aqui é o ela é brasileira, né? Brasileira, né? Se você for homem, nesse caso, eu sou, né? Sou, tem que mudar. Eu sou brasileiro, brasileiro, no final. Em japonês, isho, onaji, igual. Nihongo-wa, kankan, ok? Watashi-mo brasil-jin-des, né? Só trocou watashi, ok? Watashi, você quer comparar? Watashi, i kanojo. Só trocou aqui, kanojo-mo brasil-jin-des. Kanojo-mo, só trocou aqui, watashi-mo brasil-jin-des. Nesse caso, em português tem que mudar. Eu também sou, né? Sou, ou siu não. Sou, brasileiro, e ro, no final. Sim, senão, assim, seu professor de português vai ter que corrigir cada vez, né? Em japonês, não. Sim, não precisa, assim, seu professor de japonês não precisa nem corrigir, por quê? Tá certo. Não precisa trocar. Watashi-mo brasil-jin-des. Kantan. Watashi-mo brasil-jin-des. Vamos falar? Watashi-mo brasil-jin-des. Consegui falar? Watashi-mo brasil-jin-des. Ok, muito bem. Aí, para finalizar a apresentação, よろしく, お願いします. Pessoa que não entende o significado, volte para a aula anterior, ok? Conta com sua amizade, conta com seu reconhecimento, ou seja, yoroshiku, tem significado de reconhecimento, e onegaishimasu, por favor, tem significado de por favor. Então, reconhecimento, por favor. Simplesmente, aí termina a conversa, ok, gente? Então, onegaishimasu, se você gostou da aula, por favor, comente, curta, assim, dê um like, se você quiser, kohyoka, né? Assim, avalie, e também compartilhe, onegaishimasu, e também, se você tem perguntas, quer saber mais sobre o idioma japonês, a cultura, mande mensagem, através de comentário. Então, é muito obrigado, até a próxima aula.